Gustavo pergunta aqui Saulo, o que você acha sobre evocar espíritos? Kardec dizia para evocar Mas o espiritismo brasileiro hoje condena Será que existe possível... Será que seria possível evocar um espírito específico no experimento transcomunical? Olha, os espíritos estão aí o tempo inteiro Evocar um espírito é que nem fazer uma ligação com um cara Ou tudo bom e tal Claro que tem espíritos, assim como uma ligação, tem gente que não vai lhe atender Tenta ligar aí para o, sei lá, o put Você não tem nenhum número dele, você não vai nem chegar Tenta ligar, tem gente que não vai lhe Agora, tem gente que vai vir até você Tem gente que vai vir nesse processo, vai chegar até perto de você e vão responder O problema todo é que, às vezes, pensa assim O que você está fazendo para fazer uma ligação? Qual é o tipo de ideia? Eu não vejo problema nenhum em chamar um espírito Ele vem se ele quiser Se puder, assim e tal O problema é o que você está fazendo Porque, às vezes, você pode Ou, dentro do que você está fazendo Não chamar atenção de espírito inteligente E chamar atenção de espíritos brincalhões Que é o que tem por aí Aos montes Que vão mais, em vez de Ou perturbar o ambiente Ou transmitir uma informação que não seja coerente Por exemplo, você está fazendo uma coisa bem legal Uma pesquisa sobre transcomunicação instrumental Você está desenvolvendo equipamento com arduino Onde o seu interesse é entrar em contato com espíritos Poxa, eu acho super louvável você chamar um espírito Pô, mas eu falei isso ao meu irmão André No canal dele Porque eu dei uma força para o canal dele Mas eu falei, olha Tenta não entrar no sensacionalismo Esses canais estão todos ligados ao sensacionalismo Olha, um espírito entrou Bota a música de terror e tal Falei tanto isso para ele Agora, com todo o respeito Ele tem direito a fazer o que ele quiser Aí é direito dele Por que eu fiz isso com o André? Meu irmão canalzinho dele lá Porque as pessoas O que essas pessoas desses canais fazem? Eles pegam equipamentos que não sabem nem se funcionam direito E vão para um lugar e acham que aquilo é funcionalidade E aí eles vão para dentro de cemitério Aí vão para dentro de uma parte da cidade No centro da cidade Aí vão para uma casa abandonada Pô, pensa comigo Olha a seriedade Se você for numa praça dessa aqui Pega um equipamento qualquer E mostra para um mendigo Para você ver se ele sabe usar Ou um morador da praça Que está aí andando pela rua Ele não sabe usar aquele equipamento Porque é isso aí Como é que faz? Olha como você precisaria de um espírito inteligente Claro que ele pode captar minimamente O que acontece com esses equipamentos? Eles ficam ou mudando de frequência Tem vários tipos Ou buscando variações de frequências E com isso ele consegue chegar mais ou menos O espírito de rua Ele não sabe essas coisas Espírito qualquer Então, seria necessário Se é uma coisa que muda a frequência Quando você faz uma pergunta O espírito teria que ter conhecimento sobre ela Qual é o seu nome? Ele fala Saulo, 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 Saulo Ele fala o seu nome As trinta vezes Até rodar toda a frequência E começar o loop de novo Em algum ponto Conseguir captar E fazer a frequência funcionar Então, se eu falo o meu nome Só Saulo Eu não quero dizer que vai pegar Fora isso Ele tinha que ter um conhecimento magnético Energético De proximidade Conhecer o equipamento Mais ou menos Para poder trazer Então, é muito melhor Você fazer uma coisa Por exemplo Eu falei para ele no meu quarto Faz no meu quarto lá Se você quiser Ele quis fazer lá Ele foi Ele quis fazer Ele fez lá no meu quarto Porque ali você vai entrar em contato com pessoas Com espíritos Que vão tentar Leve a sério Não a brincadeira Não faça perguntas bestas Quando você for fazer Chame E faça a pesquisa bem feita Por exemplo Eu vou gravar o FAQ Agora eu vou gravar o FAQ Eu não vou ficar fazendo FAQ toda hora Não Vou fazer uma coisa bem feita Começar a terminar Morreu Maria Preada Na hora que eu vou fazer é sério Então por que você faz isso? Porque você vai aproximar espíritos inteligentes Com vontade de pesquisar com você Tá? E é por isso que eu acho Que a invocação pode ser feita assim Por exemplo Você é uma pessoa que está estudando psicografia Está aqui nos caderninhos Você bota aqui e tal Pega umas canetinhas Começa a estudar psicografia O que você faz? Você está treinando a psicografia de forma séria Você está a mecânica da psicografia Ou mais o processo energético e tudo mais Então eu fecho os olhos Faço uma prece Eu sei que existe uma infinidade de espíritos E situações mentais Já converso com meu mentor Entre em contato com meu mentor Olha, pretendo fazer um trabalho Ou vou fazer a técnica projetiva Então o que eu faço? Levo a sério Olha, eu vou tentar uma técnica Eu estou tentando sair do corpo Em princípio eu quero mais conhecer minhas energias Sair Quando eu começar a melhorar Eu pretendo me colocar à disposição Mas eu vou tentar fazer isso também Então você começa a fazer todo um processo equilibrado E aí você leva a sério Agora se você não leva a sério Se o cara vai fazer a brincadeira do copo Chama até brincadeira Aí chama os meninos Bota todo mundo brincando para dar risadinha Porra Vamos conversar com o espírito Você percebe que não há seriedade no que faz Ou então o objetivo só é ganhar dinheiro É fazer um canal para fazer sensacionalismo Então você não vai para frente Quer dizer, você quer o que? Mais inscritos Visualização Ou você quer a coisa séria Ou você quer uma pesquisa séria Ou você quer pelo menos que seja levada a sério Por essa quantidade de espíritos que existem por aí afora Que existem muitos É por isso que é importante Que você quando for enxerga Não importa quem seja Eu Fulano de tal O meu irmão O escambau Você veja o nível de seriedade Com que a pessoa está levando aqui Para você não perder seu tempo Também ficar vendo um videozinho Olha, vou no cemitério Por exemplo Quando eu pego um equipamento daquele Lógico que os testes Às vezes são feitos de forma mediana Que eu não conheço profundamente as coisas Mas vamos fazer Aquele dia que eu fiz um teste no meu quarto Eu fiz sozinho Eu falei Vamos ver se o equipamento funciona Vamos fazer um teste para valer? Vamos! Eu peguei e comecei a filmar Eu nem sabia se ia funcionar Claro que ele foi uma brincadeira Mas ainda assim eu levei a sério No sentido de que eu queria mesmo um contato Fazer um teste sobre equipamento Precisa-se fazer os testes sobre equipamento Você não pode levar Tem que até falar para as pessoas Que o equipamento tem falhas Ou tem limitações Então é melhor assim Quando eu desenvolvi um Na época Desenvolvi um software em Java Eu fiz ele de duas formas Um usando uma classe que abria um Do próprio Java Que usava um protocolo de rede Outro eu fiz o protocolo de rede Escrito também Onde não abria classe Ficava dentro do próprio código Que eu não sabia se os caras Iam ter API lá Essas coisas todas Aí eu peguei Usei um roteador de casa Específico Com o computador Entrou nesse roteador Tirei a senha do roteador E peguei o código E deixei aberto Imprimi o código também Deixei em cima da mesa E deixei o código aberto No Notepad E falei aos espíritos o seguinte Ó Esse é um código Se você compilar em Java Ele vai rodar E imediatamente Vai entrar nessa rede Basta você Ele vai procurar a rede Que está aqui Vai entrar tal E vai mandar E você vai mandar Um código mínimo Que era um 0 ou um Que era um código em bit Que quase não informação nenhuma Que faz no processo Aí Por qual era o objetivo Aí no início eu liguei no som Tinha só uma coisinha De somzinho E deixei no som alto Pra ver se Deixava a noite toda ligada Pra ver se algum espírito Do lado de lá É Fizia um maluquice da pele Compilava esse negócio E ele entrava na rede Porque eu cheguei a conclusão Que o processo energético Ele está no meio E que os equipamentos eletrônicos Eles emitiam Radiações Que poderiam ser captados Por um espírito Que tivesse uma frequência próxima Então isso não tem que ser Um cara inteligente Para fazer uma coisa dessa Não pode ser um qualquer Você não vai pegar um cara Desse da rua Ele não vai compilar um Ele não sabe o que que é O que que é Uma máquina virtual Para interpretação de Java Ele não sabe o que que é um código Ele não sabe que vai precisar De uma IDE Para compilar Ou Alguma coisa que possa fazer Na execução Aquilo funcionar Então até fiz também Um jar compilado Onde a pessoa só executava E entrava imediatamente No processo caso Fosse mais fácil para eles Mas eu deixei o código à vontade Que seria funcional Para ele lá Que era o jar inclusive Que eu entrava né E ele não funcionou Eu não conseguia Aí depois eu pensei Eu vou comprar um outro roteador Vou ficar mudando frequência Apontando para outros lugares Aí eu pensei várias coisas Sobre o processo Eu fiz a minha parte E eu pensava também Em sair do porco Várias vezes Ia até o lugar Para ver se o espírito Falava comigo Ainda não tinha conseguido Eu também não tentei muito Se tivesse tentado mais Talvez fosse dar certo Onde o espírito Pudesse falar comigo E falar olha Eu vou tentar Ou então ele falasse assim Não use Java Use sei lá C Use uma linguagem assim Não use roteador Faça um equipamento Que a gente consiga Movimentar tal coisa Ou sei lá Alguma coisa Alguma luz Que pudesse chegar Então Esse É uma ideia De você fazer Uma invocação inteligente Cara os espíritos Estão loucos Inteligentes Para pessoas Que estejam conectadas Com o desenvolvimento Da TCI Tá Pode ter certeza Do que eu estou lhe falando Então não há problema nenhum Kardec estava certo Sobre a invocação dos espíritos O que se tem hoje em dia É um medo E é transmitido Esse medo à frente Cara as pessoas evocam espírito Muito antes O espiritismo existiu Nas cavernas Já tinha espírito Os homens das cavernas Eram espíritos E tinham médios Tanto é verdade Que eles desenham Então os egípcios Sentiam Os espíritos Desenham E várias interpretações Do processo Um abraço aí para você Então vai ter que quebrar Esse conceito fechado Antigo De que espírito O espírito sempre existiu Muito antes Dessas regras religiosas Ou espiritualistas Ou espíritas existir Estava sempre aí Sempre esteve Sempre esteve aqui Sempre teve assédio Sempre teve entre aspas Espíritos harmonizados Chamados demônios Sempre Que eram os homens Que desencarnavam Então galera Que só faz sensacionalismo Você fica ali assistindo O cara só quer Sobrevisualização Tal Aí vai procurar Uma galera séria Que quer pesquisar E vale a pena E vale a pena Até ajudar esses caras Entendemos Os caras estão fazendo pesquisa Se estão fazendo pesquisa Pô ajuda né Bem-vindos A RVA A Rádio Viagem Astral Espiritualidade Com Simplicidade Com Simplicidade E vale a pena Bircântario Você pode te uhhh A R descobrir Põe Tem Moc 잘� 자� travail criatividade Perушки